Olá pessoal, bem-vindos a mais um tutorial Easy Brush. Aqui fala Bruna 1 para VFX Produções. Hoje nós veremos como criar esta fantástica coluna arquitetônica ornamentada. Eu vou dar um zoom aqui para a gente observar mais de perto os detalhes. A gente tem todo tipo de detalhamento aí. Serão utilizadas várias técnicas para a geração dos diferentes elementos. Antes de passar a vaca fria, só gostaria de lembrar mais uma vez que toda a parte teórica que dá suporte a este tutorial de caráter prático está contido no DVD ZBrush Essencial, que estará disponível à venda a partir do dia 1º de junho de 2014. Não perca esta chance de aprender os fundamentos básicos e essenciais do ZBrush. Então, começamos aqui com a tela totalmente em branco. Nós vamos partir de uma primitiva cilindro. Para isso, eu venho aqui na paleta Tool, clico na ferramenta Corrente e clico em Cylinder 3D. Em seguida, eu clico e arrasto na tela e imediatamente eu vou em Edit Object, colocando o objeto em modo 3D. Agora nós vamos trabalhar na configuração dos parâmetros. Para isso, a gente vem aqui na paleta Inish Alize e vamos ajustar primeiro as dimensões da coluna. Vamos colocar X Size em 10. Vamos colocar Y Size também em 10. E podemos deixar Z Size em 100, porque a gente pressiona F e a gente vê que a gente tem aqui um tamanho bem proporcional de uma coluna. Agora, nós temos que nos preocupar com a resolução da malha poligonal. Se a gente pressionar aqui Polyframe, a gente vai ver que os polígonos que formam esta malha são bastante compridos e, portanto, não otimizados para subdivisão de malha. Isso porque, quando a gente opera um nível de subdivisão em qualquer programa 3D, o polígono será dividido em 4. Então, é importante que os polígonos possam uma forma mais quadrada, mais equilátera possível. Então, a gente pode vir aqui em 8 Divide e colocar aqui, por exemplo, em 14 e aumentar o V Divide para algo em torno de 42. Não precisa ser exato, mas agora, pelo menos, a gente tem polígonos. Se a gente aproximar aqui, a gente vê que eles estão mais próximos do quadrado. Posso até botar em 48 para ter um quadrado perfeito. Está certo? Então, eu pressiono F. E agora, a gente pode, então, transformar este objeto para PolyMesh através do botão Make PolyMesh 3D. Desse ponto, a gente pode começar a fazer aqui a subdivisão de malha. Eu vou pressionar agora aqui na paleta de geômetro o botão Divide 5 vezes até chegar no nível 6 de subdivisão. Você vê que isso gerou aqui uma borda arredondada. Então, nós vamos utilizar uma ferramenta de corte. Vou pegar aqui ClipRectangle. Aqui está falando que para usar esta ferramenta, a gente pressiona Ctrl e Shift. Eu dou OK. Então, eu vou subir aqui. Vou diminuir a escala um pouquinho. E vou pressionar Ctrl e Shift. E vou cortar aqui a parte de cima. E vou fazer o mesmo cortando a parte de baixo. Isso nos dá agora bordas bem definidas. Nesse ponto, a gente pode desabilitar PolyMesh. E aí, nós vamos começar agora o processo de esculpimento. Então, a primeira coisa a fazer, nós vamos habilitar simetria. E nós vamos estar alterando isso aqui constantemente. Então, eu vou abrir aqui o Divider da parte esquerda da interface. Eu vou vir aqui em Transform. Eu vou clicar nesse botãozinho e arrastar o Transform para esse lado de cá. Porque eu vou ativar a simetria. E eu vou estar atuando aqui direto. Eu vou colocar a simetria radial. Vou desabilitar ela em X. E vou habilitar ela em Z. Então, você vê que a gente tem, se a gente girar aqui, um anel, está certo? De pincéis. No momento, a gente tem oito instâncias. E eu vou passar aqui para 16. Para poder fazer o mascaramento de forma mais precisa. Então, eu vou girar. Pressionar Shift para colocar ele em pé. Direitinho aqui. E agora, nós vamos fazer a primeira máscara aqui. Eu vou diminuir o tamanho do pincel. Você pode usar as teclas de colchete ou Draw Size. Tanto faz. Vou colocar em torno de 26. E para gerar uma máscara, eu pressiono Ctrl e pinto aqui a parte superior. Está ok? Em seguida, nós vamos inverter essa máscara. Mantendo a tecla Ctrl pressionada, eu clico fora do objeto. Isso inverte a máscara. A máscara, para quem ainda não sabe, é a parte escura. Então, isso quer dizer o seguinte, que qualquer operação que eu fizer no objeto, só é efetivada onde não há máscara. Com isso, eu posso vir aqui, na subpaleta, Deformation, e vou abrir aqui, Inflate, e vou clicar aqui no slider e puxar um pouquinho para frente. Isso vai inflar a parte não mascarada, como você pode ver aqui. Está ok? Agora, eu vou pressionar Ctrl e clicar e arrastar para desfazer a máscara. Então, você já entendeu. Ctrl, e pincelada faz máscara. Ctrl, clique na tela, inverte. Ctrl, clique e arrasta, desfaz a máscara. Agora, eu vou diminuir o pincel bem, porque eu quero fazer uma máscara bem mais estreita. Vou pressionar Ctrl, e vou fazer o outro anel aqui. E vou inverter novamente a máscara. Ctrl, clique. E agora, eu vou fazer o Inflate inverso. Vou arrastar para a esquerda. Isso vai puxar a malha para dentro. Então, se a gente der uma analisada aqui, que a gente tem até então, você veja como é fácil gerar esse tipo de geometria dentro do ZBrush. Está ok? Então, vamos continuar. Vou pressionar Ctrl, vou fazer mais um nível de máscara aqui. Se por acaso, sua máscara ficou maior, se você errou, basta você pressionar Ctrl e Alt. Ctrl e Alt. você vai pintar desfazendo a máscara. Só que você tem que clicar em cima do objeto. Então, eu tenho essa faixa aqui. Eu vou clicar fora para inverter. E vou de novo no Inflate. Vou botar um pouquinho para fora. Então, aqui na parte de cima eu já estou satisfeito. E eu vou lembrar você aqui que o que a gente está fazendo aqui é estritamente artístico. Você pode utilizar o tipo de ornamento que você quiser. Eu só estou mostrando as técnicas e o processo. Aliás, como tudo é um ZBrush, né? Então, vamos fazer o mascaramento aqui embaixo agora. Vou aumentar um pouco aqui o pincel. Vou pressionar Ctrl. Eu vou pintar aqui. Mascarar uma boa parte. Se eu quiser ter a noção do todo, eu pressiono F. Eu vou subir um pouco mais a minha máscara. Eu vou clicar em inverter. Eu vou fazer o Inflate. Aqui eu vou puxar bastante para fazer a base um pouco maior. E agora eu vou... Eu posso fazer a protuberância também sem máscara, como você está vendo aqui. Tá? É um exemplo. Vou deixar aqui só a nível de ilustração. Então, agora eu vou fazer uma outra máscara aqui. Vou inverter. E vou puxar para dentro. Você vê que está fazendo tudo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou desfazer a máscara. Eu vou mascarar o objeto todo. Vou pressionar Ctrl e Alt e vou pintar só aqui onde eu quero. Tá ok? Ok. A gente tem controle total. Vou fazer aqui o Inflate para dentro. Então, no que diz respeito a essas protuberâncias aqui na parte de cima e de baixo, eu me dou por satisfeito. Agora, eu vou fazer as estrias laterais. Eu vou diminuir aqui o Radial Count para 8. Tá certo? E agora nós vamos utilizar um outro pincel. Eu venho aqui em Brush. E nós vamos utilizar... O Planar Line Cut. Ele não está carregado. Então, eu vou em Load Brush. Navego até a pasta. Vou aqui em C. Program Files 86. Vou na pasta da Pixelogic. Eu vou aqui. Eu estou usando o ZBrush 5. Está dando menos problema. E eu vou em ZBrushes. Vou em Planar. E vou pegar aqui... Planar Line Cut. E carrego essa ferramenta. Tá? Para utilizar essa ferramenta... A gente vai clicar... E ela vai gerar uma linha. Opa. Tá? E aí eu vou pressionar Shift para fazer a linha vertical. E vou levar até lá embaixo. Tá? E essa ferramenta funciona da forma inversa. Quando eu subir com ela... Ela vai me dar... O corte que eu desejo. Você vê que... O pincel ficou um pouco pequeno. Eu vou desfazer. Aqui tem que ser uma questão de... De tentativa e erro. Tentativa e acerto. Tá ok? Vou clicar. Puxar para baixo. Pressionar Shift para pegar a vertical. Quando eu chegar aqui no ponto desejado, eu subo. Eu ainda acho que está um pouco pequeno. O pincel dela. Eu vou desfazer. Vou aumentar um pouco. Eu estou com o Size 34. Então, eu clico e arrasto para baixo. Pressiono Shift. Solto e puxo para cima. Agora eu sento com a medida que me agrada mais um pouco. Então, agora eu tenho aqui essas estrias. Tá ok? Mantendo agora o pincel... Eu vou diminuir um pouco para ficar dentro aqui da Stree. Como você pode ver. Eu vou pressionar Ctrl. Eu vou fazer uma máscara na parte interna e puxo até embaixo. Agora eu vou clicar fora para inverter a máscara. Quer dizer, a gente só vai afetar a parte interna aqui, onde está cortado. Vamos dizer assim, né? E agora eu vou, então, na subpaleta Surface e habilito Noise. Ele vai aplicar Noise na região não mascarada e eu dou OK. Então, agora, se eu pressionar Ctrl e desabilitar a máscara... Opa! Eu cometi um vacilo aqui. Eu vou deixar a máscara inabilitada. Eu tenho que Apply to Mesh. Agora, sim, aplicou o Noise. E eu posso, então, tirar a máscara. E eu tenho, então, essa textura... Deixa eu aproximar aqui para você. Olha que interessante. Essa textura de um metal corroído, vamos dizer assim, só dentro da parte desejada. Então, mais uma vez, eu toco naquela tecla de que o importante aqui é você aprender as técnicas, né? E você pode utilizar da forma que você quiser. Você pode usar as técnicas de mascaramento e com as áreas de efetividade liberadas, você pode aplicar o que você quiser. Eu vou mostrar uma outra técnica agora que não utiliza mascaramento, né? Mas eu vou voltar aqui para a ferramenta Standard e vou colocar aqui em Drag Rectangle e vou escolher um Alpha. Vou pegar um Alpha em formato aqui de flor, por exemplo, né? E simplesmente... Deixa eu puxar aqui para baixo. Vou fazer aqui nessa parte de dentro, ó. Simplesmente fazer o desenho dessa flor aqui. E agora eu vou completar esse ornamento. Eu vou desabilitar o Alpha. Vou retornar aqui para Dots e vou aumentar a escala. Você vê, é um trabalho artístico, né? Eu vou rotacionar aqui para ficar mais frontal. E agora eu vou colocar o meu pincel bem pequeno. Eu vou desenhar uma máscara. Aqui, pressionando Ctrl. Vou fazer uma forma intermediária, mais ou menos nesse formato aqui. Eu vou desfazer e eu vou diminuir mais ainda o meu pincel. Eu vou mostrar como você pode fazer isso aqui de forma mais efetiva. Porque a máscara, a gente pode fazer ela primeiro e depois a gente pode apagar as partes indesejadas. Mas, basta pressionar Alt agora. Estou pressionando Ctrl e Alt ao mesmo tempo. E eu venho e desmancho o que eu não quero. Se eu desmanchar demais, eu desenho de novo. Eu estou fazendo caprichadinha essa parte aqui para te mostrar como que a gente tem controle total sobre isso. Feito isso, eu vou inverter a máscara mais uma vez. E agora eu vou fazer aqui a deformação com o Inflate para dentro. Não muito, só um pouco. E aí eu tenho, quando eu afastar aqui, esse detalhe que você está vendo aí. São ideias, né? Você pode fazer da forma que você quiser. Agora, a gente pode fazer outros tipos de ornamento. Se a gente aproximar aqui de novo. Vou aumentar um pouco mais aqui o meu pincel. Pressionando Ctrl. Aí você pode soltar a criatividade aí. Você vê que se você clicar em cima da máscara, você dá o Feather, né? Estou dando Ctrl Z aqui. Estou só dando um exemplo aqui, ó. Então, eu fiz esse desenho aí. Vou inverter a máscara. E vou usar de novo o Inflate. Posso usar para frente ou para trás. Fica a gosto do cliente. Só aconselho botar pouco, né? Então, agora, desfaço a máscara e vou enriquecendo o visual aí da minha coluna. Agora, aqui nessa parte protuberosa aqui, a gente pode usar uma outra textura. Eu estou indo por livre associação aqui. Vou pegar um Alpha diferente. Deixa eu escolher... Deixa eu escolher... Esse aqui vai ficar interessante. Esse Alpha 25. O que eu vou fazer? Eu tinha primeiro que ter mascarado aqui. Então, eu vou em Dots. Tiro o Alpha. Aumento o meu pincel. Vou mascarar toda essa parte aqui. Se pegou parte indesejada, basta corrigir. Está ok? Então, eu estou com essa parte mascarada. Eu vou clicar fora para inverter. E agora sim, eu vou em Drag Object. E vou pegar o Alpha 25. E vou criando aqui uma textura mais ou menos assim de pedras. Você pode girar, como você pode ver. E por aí vai. Desfaz a máscara. Pressiona F. E com isso a gente vai ganhando, enriquecendo o nível de detalhe da coluna. Está certo? Vamos lá para cima agora. Vamos ver o que a gente pode explorar. Vamos aproximar aqui. Vou aumentar o Radial Count para 16 de novo. Eu vou fazer aqui agora uma máscara. Pressionando Ctrl. Vou criar aqui uma bolinha. Aliás, eu vou fazer em cima aqui. Vou fazer uma bolinha ali. Vou inverter a máscara. E agora eu vou utilizar o Inflate Balloon, que é um pouco mais radical. Ele vai puxar um pouco mais a geometria para além da máscara. Esse comando, ele exige mais processamento de máquina. Então, tem que ter cuidado aqui para não... Como você pode ver, foi muito. Vou tentar puxar aqui para trás para ver o que acontece. Ficou interessante. Eu vou deixar. E vou fazer de novo aqui embaixo. Ctrl. Diminuiu o pincel. Inverto. Infleito o Balloon. Aqui está bom. E por aí vai. Então, eu acho que nessa altura você já pegou aí quais são as técnicas que podem ser utilizadas em conjunto. A gente tem máscaras, alfas e deformação para gerar detalhes arquitetônicos em conjunto com a simetria radial. Então, era isso que eu queria passar para vocês hoje. No próximo tutorial, a gente vai ver como exportar do ZBrush para o 3X Studio Max. Levando a malha de alta resolução para a baixa resolução. É um processo muito interessante. Então, eu espero que vocês estejam gostando do programa. E eu deixo um abraço a todos. Aqui falou Bruno A1 para VFX.